Fala meus irmãos! Beleza? Júnior Mendes! Meus irmãos, eu tô aqui na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, tô em Itanhaém, tô indo pra casa, dá uma olhada aí na frente aí, parece que vai chover um pouquinho, né? Sem dizer o trânsito, né? O trânsito pra subida pra São Paulo tá carregado. E olha porque estamos em uma pandemia! Fica atento aqui porque no corredor todo cuidado é pouco, ainda mais tem muito domingueiro aí, só não tem muita noção aí de nós motociclistas aí, então todo cuidado é pouco. Mas vem comigo aí, vamos encarar esse temporal aí. Parar, mano! Mano, não me encostava, mano! Olha o outro, sem capa aí quer chegar em casa mais cedo, ó! Olha isso aí, ó! Gente, perigo! O pessoal tá atravessando no meio dos carros aqui, ó! Vixe, começou! E aí, vamos lá, 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 vamos lá Tá esperto que a escada troca de faixa Não tá nem aí Deixa eu ligar o farol alto aqui Olha no retrovisor, meu filho Olha lá, um joga pra lá, outro joga pra cá Aí fica difícil Vixe, lá vem ela com força agora É, o negócio é andar de boa O problema é que se for andar de boa vai ter que parar, né? O problema é que se for andar de boa vai ter que parar Meus irmãos, se eu ando de moto Há exatamente 30 anos, tá? Que eu comecei a pilotar com 14 Tô com 44 Vou ser sincero O que eu mais tenho medo É o que tá acontecendo agora Corredor e chuva Confesso que eu morro de medo Mas o medo faz parte Tem que ter medo mesmo É bem complicado Nessa hora o carro faz toda a diferença Nossa, a chuva apertou agora Começa a embaçar a viseira E lá e lá e lá e lá Vamos devagar Meus irmãos, eu vou encerrando por aqui Fui, aquele abraço Fui